Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com esse Corsa, ano 2008, Flex. O cliente relatava que a primeira funcionada do dia, ou quando deixava o carro muito tempo desligado, o carro demorava para pegar, quando pegava, pegava rateando, falhando, excesso de combustível, um cheiro de gasolina forte, carro abacido na gasolina. Depois que esquentava, pegava de boa, tranquilo, não falhava nada, até foi em outros lugares aí, trocar o cabo e vela do carro, são novos, parece que mexer nos bixos também, só que não resolveu. Entrei com o aparelho para ver, e vi pelos parâmetros da injeção, que o carro estava a sonda travada em mistura pobre, e o AF estava para álcool, 100%. Fiz uma leitura da sonda, tá? Separado. E a sonda realmente estava travada. Você vê aqui, ó. Deixa eu retirar aqui a capinha. Pode ver que está bem escurecida a sonda. Excesso, né? Providenciei uma sonda nova, tá? Original Bosch. Coloquei. Resetei os parâmetros do carro. Deixei o carro funcionando aqui para ver se ele ia puxar o AF para gasolina ou para álcool, né? O carro manteve a AF de gasolina. Já se passou um tempo. O carro está frio. Temperatura de água aqui. 83 graus. Porcentagem de álcool está indicando 0%, né? Não é bem preciso essa porcentagem, mas a gente sabe que está para a gasolina. Vamos dar partida aqui e vamos ver como é que vai se comportar a primeira partida. Pegou bem. O indicativo é que o efeito foi sanado, né? Isso aqui é o que eu quero dizer aqui. É prestar atenção em parâmetros, né? Do spam, porque... Às vezes a pessoa já vai trocando peças, né? E não precisava trocar no carro, né? Agora aqui é só... Monitorar, né? A sonda ainda está em aquecimento, né? Mas ela já vai começar a trabalhar aqui. Deixa eu... Tem uns instantes aqui. Ela já começa a oscilar já. Ela tem a fase de aquecimento dela, né? Aqui. A sonda já está trabalhando. E assim tem que ser. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Deixa eu só ajustar aqui a claridade aqui. Vamos ver se eu consigo. Bom. Vou dar uma acelerada com o meu auxiliar aqui. Vamos ver se vai voltar. Aí, ó. Trabalhando certinho. Beleza, galera? Então, o defeito aqui é uma sonda travada, né? Às vezes até pode ser por um combustível com muita água, né? Sei lá. Acaba prejudicando a sonda. Aí. E... Até que todos não tenham conhecimento de ler um parâmetro de scan, alguma coisa assim, né? Às vezes nem é por maldade, mas... A gente tem que estar munido aí de conhecimento aí pra... Pra estar mexendo, né? Mais um caso resolvido aí. Curiosidade. O código dessa sonda aqui, ó. Sonda Bosch. Tá hoje tão difícil de colocar aqui. Zero. 258-006-827. Isso aqui é a injeção eletrônica dele. É uma motônica. É uma Bosch motônica, né? Fortinha 2008 Flex. Beleza, galera? Até a próxima aí. Valeu.